ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Incêndio em Novo Ayrão, fogo no Parque Nacional do Jaúja dura 10 dias. Em Barcelos, chamas se espalham por 3 km² em direção ao aeroporto do município. No Careiro Castanho, polícia prende 11 pessoas e fecha 2 pontos clandestinos de venda de combustíveis. Violência, jovem de 18 anos é assassinado a facadas na zona norte de Manaus. E ainda, na série Amazonas Terra da Gente, você vai ver que o Museu da Amazônia ajuda a preservar a floresta e a capacitar agricultores da região. E é opção de passeio para essas férias. O Jornal em Tempo de hoje já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Dois incêndios preocupam no interior do estado. Um atinge o Parque Nacional do Jaú, em Novo Ayrão, e o outro uma área verde em Barcelos. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil trabalham para controlar o fogo. Essas fotos mostram o esforço dos brigadistas da Defesa Civil para tentar controlar as chamas. O incêndio no Parque Nacional do Jaú, em Novo Ayrão, já dura 10 dias. A estimativa é de que uma área de 5 km² tenha sido destruída. Muitos animais morreram. Por telefone, o coordenador da brigada diz que é suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso. Provavelmente, ele foi ocasionado por pescadores ou traficantes de quelônios. Em Barcelos, um outro incêndio também preocupa. O fogo já dura dois dias e avança em direção ao aeroporto da cidade. A preocupação é que atinja o reservatório de combustível. Aqui em Manaus, a Defesa Civil do Estado e nem o Corpo de Bombeiros quiseram gravar entrevistas sobre os incêndios. Mas ontem, 11 combatentes foram enviados a Barcelos para ajudar a controlar o fogo. Lá, as chamas se espalharam por cerca de 3 km. Desde setembro, o Amazonas registra uma série de focos de incêndio. Só na região de Barcelos, foram mais de 14. 11 pessoas foram presas durante uma operação no Careiro Castanho. A polícia desmontou dois pontos de vendas clandestinas de combustível. Marquilze Pereira traz os detalhes. Marcia, essas 11 pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas, latrocínios, roubos seguidos de morte e também organização criminosa. Segundo a polícia, essa operação ganhou o nome de Careiro Seguro e foi realizada em toda aquela região ali com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal. As prisões aconteceram no quilômetro 46 e também no 74. A polícia também identificou dois pontos de venda clandestina de combustível. Foram apreendidos aí vários materiais, entre eles armas e também drogas. Marcia, e a polícia investiga se alguns desses presos aí estão envolvidos também em assaltos a embarcações aqui na região. Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo. Obrigada, Marquilze. Produtores de leite e queijo de Altazes no interior do estado agora vão ter a opção de vender o que é produzido na região para uma empresa. Uma fábrica de laticínios começou a funcionar no município. Com modernos equipamentos, a fábrica de laticínio vai empregar cerca de 15 pessoas diretas. De acordo com este funcionário, a fábrica irá receber leite dos municípios de Altazes, Careiro da Vázia e Castanho. Cada ponto estratégico vai ter um tanque de resfriamento. O leite vai ser coletado por uma pessoa especializada, técnico. Nos pontos estratégicos, o caminhão vai, colhe o leite, o leite vem resfriado até o laticínio. A fábrica vai produzir mais de 20 produtos derivados do leite. No ano passado, recebeu um incentivo da FEM de 276 mil reais. E vai ter auxílio de técnicos da CEPROR. O governador José Melo esteve na inauguração e falou da importância do empreendimento no interior. Por isso, uma agroindústria como essa aqui vai produzir nesse padrão. Portanto, ele vai poder acessar qualquer tipo de mercado. Mas o mais importante de tudo isso é que o fato de ela estar aqui vai permitir que os produtores de leite tenham capacidade de produzir mais porque tem quem compre bem perto da área de produção. A fábrica de laticínio está localizada no quilômetro 35 da rodovia AM254. E vai produzir os derivados do leite diariamente com 2 mil litros do laticínio. Nessa época de férias, tem muitos pais enlouquecidos com a criançada em casa, né? E esse é o momento de dobrar os cuidados. Os riscos de acidentes domésticos aumentam e mais de 100 mil são registrados por ano no país. Brincadeira de criança Parece inofensiva Aqui não faltam atividades para manter os pequenos ocupados. A Kellen é quem recebe essa turma toda em casa. Com os filhos já crescidos, ela abre espaço para sobrinhos. Então eu recebo eles todo final de semana, eles estão aqui com a gente, a gente faz almoço, eles ficam para jantar, entendeu? É uma alegria para mim que eu não tenho mais criança pequena. É, mas dá um trabalhão ficar de olho neles. O mês de janeiro é o período das férias escolares. É também o momento em que os pais precisam de muita atenção com as crianças em casa. Imagina cuidar de 22 sobrinhos de uma vez só. É quase que uma força tarefa para evitar acidentes. A gente tenta evitar os lugares com muita gente, lugares que contenham mais brinquedos, geralmente pula-pula, escorregador, essas coisas, e que fique próximo da gente, né? Para não poder perder de vista. E é por aí mesmo. Os especialistas recomendam aos pais acompanhar de perto as brincadeiras dos filhos. A maioria dos acidentes acontecem nas idades entre 2 e 14 anos. Segundo esse pediatra, queimaduras, intoxicação, afogamento e quedas são os mais comuns. Elas são muito vulneráveis, realmente, a asfixia, a engasgamento, realmente, com peças menores, com brinquedos. A gente não é recomendado que os pais deem para seus filhos peças pequenas que podem realmente se engasgar. As estatísticas revelam que todos os anos acontecem, em média, 138 mil acidentes com crianças dentro de casa em todo o país. 6 mil são fatais. As crianças, elas são realmente assim, elas estão descobrindo tudo, né? De acordo com o seu crescimento. E com isso, o que acontece? Elas acabam se explicando expostas demais, realmente, aos acidentes. Em casos de acidente, o melhor mesmo é levar para o pronto-socorro e procurar um médico. E a gulha da injeção era a pena de um pavão. Ui! Ficar de olho, né? Agora, o esporte. Há quatro anos, o Rio Negro Clube não conquista um título na categoria juniores. Bom, mas a equipe quer mudar isso este ano. Ao todo, 25 jogadores integram a equipe. A maioria dos atletas passou pelas categorias juvenil, juniores e profissional. Sete novos reforços foram contratados. Dois deles são a nova aposta do Galo. O meio campo, Alderilson Maia, de 20 anos, passou pelos times Manaus Futebol Clube e Nacional Borbense. O professor Berley fez o convite aí, quando a gente estava no profissional do Nacional Borbense. Falou que talvez assumirem o Galo e se ele assumisse, me traria para cá. E eu vim com o pensamento de ser campeão. No ataque, Bruno Torres, de 19 anos, volta à equipe. Vamos trabalhar para que possamos dar essa alegria para a torcida. Nosso objetivo principal é ser campeão. Até para dar um título, que o Rio Negro já está há muitos anos, a torcida está carente, o clube está precisando de um título. Então nós vamos focar as fichas nesses juniores. O novo uniforme do grupo também foi apresentado. Para arrecadar recursos e manter o time, o Atlético está vendendo camisas a 60 reais. Elas podem ser adquiridas na sede do Rio Negro Clube. Os jogadores começam a treinar na próxima semana, no campo do primeiro bis, no São Jorge. Daqui a pouco, onda de assaltos no centro da capital deixa a população em alerta. E você vai conhecer um pouco mais do museu que conta a história viva da Amazônia. É já já!